Pode vir, pode chegar aqui na AG Automóveis, primeiro piso do portal Autoshop, buscar o seu novo carro. Sempre tem carros de qualidade, procedência, ofertas especiais para quem assiste a TV do carro. E claro, opções incríveis como as de hoje, né, Gu? É isso mesmo, Ana, desconto exclusivo para quem assiste a TV do carro. Vou começar pelo Honda Fit LX 1.4 2014, câmbio manual completíssimo, de R$ 58,900 por apenas R$ 56,900. Carro bonito, carro espaçoso, com ótimo custo-benefício para você. Vamos falar agora de Argo, esse carro aqui está bombando, hein? Todo mundo está pedindo Argo. Todo mundo compra o Argo, custo-benefício, excelente opção para motorista e aplicativo, com apenas 50 mil quilômetros rodados. Argo 2021, de R$ 65,900 por apenas R$ 63,900. Agora não pode faltar um SUV como opção para você que quer um carro aí para a família. Vamos falar de Tracker, né? Tracker LTZ, esse carro é impecável, Ana, completíssima, 2014, por apenas R$ 70,900 aqui na Jota Móveis. Está vendo? Olha só, o pessoal tem que sair de onde estiver, vir correndo para cá, as oportunidades são boas. Por isso, olha, corre o risco do carro ser vendido e você chegar aqui e não ter mais o carro. Aliás, não corre risco não, porque a AG, o estoque é muito grande, vai ter, você vai chegar, você vai encontrar outro carro que você vai amar. Então, olha, está esperando o que, hein? Vem para a AG! E aí E aí E aí